Suave então, suave, nego, eu vou tranquilão De boa, nós vai fazendo na sessão de improvisação É rap do bom, nego, não se ilude O leite tá gravando e coloca no YouTube Rap sim, IR, black, se mostra aqui, click, click Meu flow mais rápido que o flash O bagulho é louco, nego, eu vou tranquilão Beat louco, favela, tio, na improvisação Fluxo urbano, miliano, nós segue rimando Tranquilão, tipo assim com os meus mano Trinta segundos não é o tema É tipo sem problema, moleque, eu sou 2P, perto do problema No lema já era, acabou o tema Tipo, eu chego aqui na humildade, sabotagem Vou fazendo a sabotagem Gaber, direito de resposta, pode soltar o beat Esse beat tá nem macabro Quer se comparar com o Sabota Seu rap é ruim, já tô farto de ouvir essa bosta Olha só, R black, eu te trolo Camisa polo, mas no rap você senta no meu colo Olha, vou dar rima boa que não esqueceu O clássico é de Nadir, ele parece, é de Nadeu Olha, e passou aqui sem caneta e papel Não é rap, mas sua realidade é cruel Olha, e é a aquarela da Faber Seu cabelo é duro igual o bolso do Gaber Olha, como é que faz o improvir, parceiro É rima boa, é natureza igual do terreiro Olha só, não preciso falar, você nem esqueceu R black, infelizmente, né, se você perdeu É isso aí Barulho para R black Barulho para Gaber Gaber leva Quem terminou começa Cabulosa Rima do Gaber é perigosa Conheço o Rick Rosa O R black é o Rick Rosa E ficou impressionado com a rima que eu fiz R black, ele é o R, R, B, K, P Olha, como é que se faz aqui, parceiro É rima boa, isso é o dom de fistaleiro Hot point Mas ele não cola com a gente A tradução é o Gaber, o único, ponto quente MC, de verdade eu faço pela cultura Se é tão feio que parece até uma caricatura Parceiro, olha só como que se faz O Gaber sim, que tem o verso eficaz Olha, e daqui, jogo para as trevas Você é leve, mas nessa daqui O Gaber que leva Bora, direito de êxito Coloca o vídeo pesado R black Agora fudeu Suave, nego Eu vou sem caô Seu rap é tão pequeno E gosteu Alagador Tá em choque Tipo assim Se liga nessa fita Quer pagar de brilada Com essa porra de barbicha Ô suavão Tranquilão Suave, maluco Eu vou seguindo o nego Aqui na sessão Tipo assim Moleque É foda, caralho Seu rap é tão ruim Igual Seu relógio Paraguário De boa Tranquilão Na sessão Na pista, maluco Eu vou fazendo Tipo assim Na improvisação Balança a cabeça Porque o moleque Tem um dom Então se liga Acerta o sangue bom Moleque é foda Isso é óbvio Meu rap é tão bom Gaber de branquelo Você fique óbvio Da hora Barulho pro Gaber Barulho pro Ar Black Barulho pro terceiro round É isso mesmo Tira para o ímpar aí Gaber começa Solta o beat R Black Provou que é um moleque Stop, stop O Gaber é seu break Olha só como é que se faz o bagulho Parceiro Nem marcando as tatuagens na pele Isso é verdadeiro Música Única passagem que eu tenho Você tá ligado Não tem metade do desempenho Olha como é que se faz aqui Parceiro É eficaz Isso que é o dom do freestyler Olha Minha rima segue no anexo É tão bom fazendo rima Que nem o virgem Fazendo sexo Não entende Não tem inteligência Vem gritar E não vem com essa decência Olha E a rima aqui Eu toco o terror Infelizmente O que ganha rima E não a minha cor Direito de resposta R Black Pode soltar o beat É beat Vai demorar Não quer falar de flor nego Eu vou desse jeito Sem respeito Você falou do meu cabelo Então se quer beleza Vagabundo Vai no cabeleleiro Do sua vó Sem da guela Eu sou o negão Você devia fazer o filme Da branquela Então tá bom Já era Não se toca De boa Barbixa A larga do pequeno Bunda arrombado E a boca rosa Sua bom Eu vou de boa Tranquilão Agora se me encheu Eu toco o outro negão Eu vou na rima Tipo assim Tavo suave Você quis falar Sem comparação Com o sabotage Porque eu sou R Black Já era Não se mexe O cara é coda E o flow É mais rápido Que o flash Arr! Arr! Arr!